Olá gente, tudo bom com vocês? Como vocês já viram aí no meu layout, hoje eu vim trazer para vocês o novo lançamento 2017 da Paris Elysees Que se trata da linha caviar que passou por certas mudanças, tá gente? E eu decidi lançar em apenas um vídeo, ou seja, nesse vídeo, todos os seis relançamentos com nova cara, nova formulação dos perfumes da linha caviar da Paris Elysees Juntando a minha parceria com o meu amigo Leandro Tolcedo do Rio de Janeiro Que tem, gente, uma revendedora e ele manda para qualquer lugar do Brasil perfumes da linha Paris Elysees Perfumes da Montagne, da New Brandy, da Avon Internacional, perfumes importados Cuba Ou seja, você tem uma variedade de ótimos perfumes a ter na sua coleção E ele, gente, me enviou essas amostras dos perfumes novos, da... novos entre aspas, né gente? Da Paris Elysees que é da nova linha caviar que vem com embalagem nova, vem com uma reformulação nova E eu vim aqui dizer para vocês, todos em um só vídeo, então não prometo ficar um vídeo curto Porém, é um vídeo interessante que vocês devem assistir do começo ao fim Porque irei falar dos seis, irei falar em quem eles são inspirados E irei falar as notas olfativas de cada um deles O que eu sinto em cada um deles, tá? O tempo de fixação e projeção que eles, cada um, tiveram na minha pele E também irei falar para vocês, sem fazer comparações Porque no qual eles foram inspirados, eu não testei Então eu irei dizer aqui para vocês as notas, o que se sobressai na minha pele E vocês aí, se caso tenham um desses que serão citados aqui no vídeo Aí vocês pensem, uau, interessante, é bom Porque eles têm, né gente, a semelhança olfativa próxima E eu vou economizar E Paris Elysees, gente, sempre são perfumes de ótima qualidade Então eu vou mostrar para vocês os meus seis amostras que eu recebi do Leandro E ele vai deixar o contato dele aqui embaixo, gente Porque essa linha está quentíssima, está fresquíssima E ele já manda direto para vocês, tá? Porque ainda não chegou em todos os lugares Então eu vou mostrar aqui, deixa eu preparar aqui que o negócio está bravo Porque seis amostras, né? Deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês Ai meu Deus do céu, está escorregando Está aqui, olha, aqui tem quatro Aqui tem dois maravilhosos Os seis Olha, segurando aqui para não escapar nenhum Porque, né, gente, foram testes maravilhosos que eu recebi Estou apaixonado Foram amostras de 4ml Ou seja, dá para ter feito ótima resenha sobre eles Ótimos testes para gravar essa resenha para vocês Então, voltando, não vai ficar uma resenha muito pequena Mas eu falarei dos seis em um só vídeo E vocês vão conhecê-los, tá? Mas eu acredito que eu nunca faço, assim, né? Vídeo gigantesco, mesmo tendo vários perfumes Porque eu gosto de respeitar E eu acho que vídeos menores As pessoas assistem com mais facilidade Mas vamos lá Eu vou começar com o primeiro Que é o Style Caviar Ele é inspirado no Alure da Chanel Vou dizer as notas dele E vou dizer o que eu senti, tá bom? Vamos lá Prestem bem atenção, tá bom, gente? As notas de saída tem bergamota Tem tangerina Tem gengibre E tem limão siciliano As notas de coração As notas de coração tem lavanda Tem rosa Jasmin E tem pimenta preta E as notas de fundo tem baunilha Tem vetiver Tem âmbar E tem sândalo E dizendo que essas são as notas do Style Caviar, tá? Vamos ver se se assemelham O que eu sinto mais nele, tá? Gente, eu acho esse perfume super fresco, tá? Eu sinto muito nele Bergamota Eu acho que é uma junção bem cítrica De bergamota Tangerina E limão siciliano Tem aquela explosão Só que eu também, gente Sinto nele Um lado assim Como é que eu posso dizer pra vocês? Mais adocicado Nesse Style Caviar Que é a inspiração Do Alure da Chanel Ele é um perfume muito fresco Porém, ele tem um certo adocicado No fundo desse perfume E eu achei o perfume muito gostoso Não sei se ele realmente se parece ao Alure da Chanel Mas é o que eu sinto muito E você que de repente tem o Alure Vai dizer Uau, é Pelo que o Tai tá falando Talvez fique bem parecido E ele é, gente Assim, é Entre aspas, né? Ele é um bom perfume Não sei porque eu não experimentei o Alure Mas eu gostei muito Como eu disse pra vocês Eu sinto muito Essa explosão cítrica Mas assim Com fundo mais adocicado É uma explosão de Tangerina Bergamota Limão siciliano Com uma base adocicada O tempo do Style Na minha pele de fixação Foi bacana, tá, gente? Foi uma fixação assim Que eu achei boa pra um semilar Mas sempre Ou quase sempre Os perfumes da Paris Eles têm boa fixação E ele teve a fixação De sete horas Na minha pele Com projeção De duas horas E depois Ele ficou rente a pele Dizer assim Nota Gostar, Taiguara? Gostei Porque ele tem Essa base cítrica Levemente adocicada Então eu achei Um perfume bem interessante Tá? Vamos ao segundo Que é o Mr. Caviar Tá? Ele é inspirado No Yessei Miyake Por Home Vou dizer as notas dele E o que eu senti Na minha pele Vamos lá As notas de saída Tem limão Bergamota E tangerina As notas de coração Tem Tem canela Açafrão E noz moscada E as notas de fundo Tem sândalo Vetiver Âmbar E cedro E esse também Gente São as notas De cada um Que eu recebi Pra fazer o teste Tá? Esse também São as notas Do Mr. Agora o que eu senti Nele Tá? Ele tem uma saída Também cítrica Vai na mesma vibe Do style Tem uma saída cítrica Onde eu sinto muito A nota de tangerina Foi o que ficou Mais em evidência Na minha pele Só que Ele tem uma base Aveludada O sândalo Dá uma base Mais aveludada E eu sinto Uma nota mais pesada Por conta do cedro Então ele é um amadeirado Na minha pele Ele ficou um amadeirado Cítrico Assim Levemente Aveludado Tá bom gente? O tempo de fixação dele Foi mais ou menos Parecido Ao style Foi cerca de 7 A 8 horas Com projeção De 2 horas E depois Ele ficou rente A pele Gostei também Muito Porque ele é um perfume Fresco Levemente amadeirado Mas ele tem um toque Assim Mais aveludado Então eu achei ele Muito bom Agora vamos ao Terceiro O terceiro É o Silver Caviar Ele é inspirado No By Couros Eu tenho gente Um certo receio Porque eu experimentei O Couros Que também foi lançamento Da Paris Erize O Couros O antigo Que é inspirado No Couros E eu não fui muito fã Pra ser bem sincero Pra vocês Eu achei ele muito pesado Um perfume muito amadeirado Com uma nota de couro Assim muito sabe Que me deixou assim Meu Deus do céu Que perfume é esse Não me adaptei a ele Só que esse Veio com uma proposta Diferente Veio inspirado No By Couros Que eu achei sensacional E vou dizer Os motivos Pelos quais Eu amei Esse perfume Tá gente Vou dizer as notas dele E o que ficou na minha pele As notas do silver Tem notas de saída Eucalipto As notas de coração Tem sálvia E as notas de fundo Tem cedro E tem incenso Agora Por que eu amei? Porque gente Na minha pele É uma explosão De incenso Com eucalipto É uma delícia Tentem imaginar Essa junção Do eucalipto Com incenso Então na minha pele Ele ficou Extremamente sensual Ele tem uma pegada Assim muito diferente Muito exótica Eu achei o perfume Maravilhoso Não sei Se esse da Paris O silver Realmente se parece Com o Body Couros Mas eu posso dizer Pra vocês Que é um Perfumão Fixação na minha pele De 8 horas Com projeção De 3 horas Esse Eu fiquei Encantado Maravilhado E achei muito Bom Mesmo que não se pareça Só pelo simples fato De ter a nota De incenso Já me arrematou Já me conquistou Me deixou no chão Amei Agora vamos para o quarto O quarto É o Blue Caviar Ele é inspirado No Dolce Gabbana Masculino Vou dizer as notas Do Blue Caviar Pra vocês As notas As notas As notas de saída São Hortelã Jasmine E tem Bergamota As notas De coração São Sálvia E as notas De fundo São Ambar Cedro Almisca E vetiver Agora gente Na minha pele Esse foi Mais amadeirado Ele puxa Para um lado Mais amadeirado Porém Mesmo assim Mais fresco Porque eu sinto muito As notas de saída Da bergamota Então Desculpa Ele não ficou Um amadeirado Muito pesado Porém Um amadeirado Mais presente Sinto muito As notas de cedro Na junção Com a bergamota Então fica Um amadeirado Fresco Foi esse que ficou Na minha pele O cheiro Não sei se é parecido Ao Dolce Gabbana Mas é um perfume Agradável O tempo dele De fixação Na minha pele Foi o que menos Fixou Ele fixou Por 6 horas E projetou Por 2 horas O tempo de projeção Deles Foram muito Iguais Na minha pele O que pecou Mais Foi os que fixaram Menos Do que os outros Mas vocês sabem Que isso é questão De pele E eu estou contando Para vocês A reação Na minha pele Tá bom Então vamos lá Agora vamos Ao quinto O Black Caviar Que ele é inspirado No Armani Code Masculino Vamos As notas De saída São Bergamota As notas De coração Tem anis Estrelado E as notas De fundo São Fava tonka Madeira De Gaiaque Tem tão Em evidência Essa nota De couro Mas eu senti Muito 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 O couro Na minha pele Na junção Com a fava tonka Ou seja É um couro Assim Que podemos dizer Assim Se é um couro Com toque Levemente adocicado Eu não Gostei muito Do cheiro Tá dizendo Sendo bem sincero Com vocês Essa nota De couro Geralmente Me incomoda Muito E nesse perfume Eu senti Muito A nota De couro O tempo De fixação Nele Na minha Pele Foi de 7 horas Ele teve Projeção De 3 horas Foi o perfume Que mais projetou Na minha pele E foi o que Eu menos gostei Tá Então vamos lá Agora vamos Para o último Que é o Amber Caviar Ele é inspirado No Furcy Do Amber Cranberry E Furcy Eu acho que é assim Furcy Que se fala Tá gente Não sei Que é o nome Dos criadores Desse Furcy Vou dizer As notas Para vocês Do Amber Caviar E vou dizer O que ficou Na minha pele Tá As notas De saída São Bergamota Tangerina E laranja As notas De coração São rosa Vermelha Jasmine E gardenha E as notas De fundo São Baunilha Agora Engraçado Gente Porque esse Contém um floral Mais em evidência Mas eu não sinto Esse floral Até que eu gostaria Que seria Até um toque Mais diferenciado Para a fragrância Esse toque Floral No masculino Mas não Nesse Também eu senti Muito As notas Cítricas Tá Sinto muito Nele A tangerina E a bergamota São as notas Que se ficaram Mais presentes Na minha pele Com A tangerina Em maior Presença Na minha pele Ou seja Dentre a bergamota E a tangerina Que você sente muito A tangerina Se sobressaiu Só que é uma tangerina Mais doce Eu senti ele Uma coisa Bem mais doce Mais marcante E mais puxado Para esse doce É um perfume Gostoso É Porque é um cítrico Adocicado Sendo que Bem mais adocicado Ele puxa Para uma vibe Mais adocicada Mas eu gostei Bastante Eu achei interessante Foge um pouco Do padrão De perfumes masculinos Que é geralmente Muito amadeirado Muito cítrico Muito herbal Esse não Se já traz Uma proposta Mais doce É parecido Também não sei Você que tem O perfume Talvez possa Me dizer isso Nos comentários Aqui embaixo Nesse Amber Caviar É um perfume Cítrico Adocicado Na minha pele O tempo De fixação Dele foi De 6 horas E projeção De 1 a 2 horas Ele fixou Na minha pele Tá bom gente? Então é isso Essa foi A nova Linha caviar Que vem com Novos frascos Vem com Algumas reformulações Prometendo Um pouco mais De fixação Na sua pele E eu gostei De um modo geral Me agradou Bastante Essa nova linha Essa nova Que a gente tem Costume de falar Que não é bem nova Mas essa linha Caviar Me agradou Bastante Apesar Apesar De que eu Anoto Que as notas Dos perfumes Masculinos Elas né Se você prestar Atenção Em todas As notas Que eu disse Elas sempre Batem Uma nota Com a outra Uma coisa Assim muito Universal Sal Desse mundo Perfumístico Masculino Ou é muito Amadeirado É muito Cítrico É muito Herbal Mas enfim Nessa linha caviar Vem umas pitadas Mais adocicadas Vem o couro Que dá uma pegada Mais pesada E tal Tem umas diferenças Interessantes Então No modo geral Eu achei Muito interessante Conhecer os seis De uma só vez Maravilhado E poder aqui Nesse vídeo Que ó Nem tá ficando Muito extenso É um vídeo gigantesco Poder falar De todos os seis Da linha Caviar Collection Da Paris E qualquer dúvida Vocês querem ter Na sua coleção Entre em contato Com meu amigo Que me cedeu Essas amostras Que é o Leandro É o Leandro Tô cedo Ele vai deixar O contato dele Aqui O WhatsApp E você entra Em contato com ele Que ele não vende Somente Paris Elyse Tá gente Ele vende Avon Internacional Vende perfumes Importados Vende Cuba Paris Elyse Montagne New Brand Então vocês tem aí Várias opções Com meu amigo Leandro Tô cedo Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Compacto Onde eu falei Sobre todos os perfumes Do novo lançamento Da linha Caviar Da Paris Elyse Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau